Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, mostrando pra vocês o Gun Lancer, que é o principal e praticamente único tanque do jogo, né? Todas as classes do jogo batem bem, causam DPS, mas as classes tankam de maneiras diferentes. Os guerreiros, em geral, eles aguentam mais pancada, mas o Gun Lancer é literalmente o nosso tanque. Então ele tem espada e escudo e ele tem uma lança pra atacar os adversários. Ele tem a possibilidade também de juntar os seus alvos, aqui eu tô puxando o meu escudo, quando eu puxo o meu escudo eu tomo 50% de dano a menos e crio uma barreira ali bem legal. E eu tenho a possibilidade de puxar os alvos e juntá-los, que é uma coisa muito legal num RPG isométrico, né? Aqui o Shield Bash, 3 segundos de stun, um dos stuns mais longos do jogo. É uma classe muito boa de suporte, gera escudo para os amigos, né? Aqui eu vou colocar uma área pra vocês verem. Esse é o Battlefield Shield. Eu consigo proteger os aliados em uma área, gera escudo pra todo mundo, reduz o dano pra todo mundo. É uma classe que é chata no PVP justamente pela quantidade de stun, de stagger que você gera. Então, se você gosta de estar na front line, de tancar dano e também de causar dano e confundir os oponentes, atrapalhar a vida dos oponentes, não querer que aquele tanque fique colado em você, o Gun Lancer pode ser uma opção. Ele que também era chamado de Warlord, né? Antigamente. Pra mim, o grande problema dessa classe e uma coisa que me faria, tipo, nunca, 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 nunca jogar de Gun Lancer é o dash dele. O dash dele, brother, é uma das coisas mais feias e inúteis do jogo. É uma bundadinha. É uma redada pra trás, brother. A galera no PVP, pra andar pra frente, tipo assim, eu quero andar pra cima. O que que eles fazem? Eles clicam pra baixo e dão uma bundada pro outro lado. Dá pra perceber? É um cooldown de 5 segundos, mas é uma esquiva ridícula. E lenta, né? Tudo bem que nesse jogo, se você for derrubado, empurrado, jogado pra cima, você consegue rolar pra sair desse CC, desse controle de grupo que eles te dão. Então, provavelmente, é o principal uso do dash do Gun Lancer, mas isso aqui não dá, velho. A classe já é lerda pra chegar no alvo. Você precisa de usar um dash e é uma bundadinha. Bundadinha? É foda. É foda. Aqui puxado o escudo, né? Você tem barrinhas aqui de especial. Ela não gasta com bastante velocidade. Você pode puxar o escudo quantas vezes você quiser. Ah, tá prestes a tomar uma skill forte de um ranged. Pum, escudão e avança. E veja o quanto você ganha aqui de escudo extra, né? Tá falando aqui? Tá falando que você fica mais lento em 50%. Cara, olha o meter de escudo. Eu tenho 1.000 de life. Eu ganho praticamente ali 500 de vida. 50% da sua vida vem como escudo quando você puxa o Z. Dá pra absorver dano demais. No Lost Ark tem muito pouca cura, tá? Escudo é a maneira de você se defender dos danos. E, como não poderia deixar de ser, isso aqui pra boss é muito bom, velho. Dá esse buff maravilhoso pra sua party quando vai acontecer alguma coisa catastrófica, né? Boss vai te bater ou no PVP, enfim. Então é isso. Gun Lancer não tem muito segredo não. É uma classe fácil de jogar. É uma classe bem straightforward. É uma classe divertida, porém que dá bondada nos outros, né? Dá marcha ré aqui na hora de usar o seu dash. Pra quem gosta de tancar, é o jeito de jogar, né? É uma das melhores classes do jogo em efetividade. Eu não acho tão divertida, justamente pela simplicidade dela. Mas se você curte, vai de Gun Lancer barra Warlord e você vai ser muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam e qual classe vocês gostariam de ver na sequência. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em trovo.live barra. Joga como ogro. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Joga como ero. 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 Joga como ero.